3, 2, 1, GO! Muito louca, mano! Eu tecei o mod também dela pra não encostar na casa do chefe, né, mano? Só que eu não sei se agora vai pegar, porque eu tecei outras vezes e ele não tava pegando. Mas o mod tá muito louco. Vamos lá conhecer então a motoca? Vamos subindo aqui, né? As escadas, sempre o Chop tá aí, sempre essa coisa ali também tá, né? O que o cachorro lá faz, olha lá. Hoje não, Chop, porque hoje não é tarde de nave, né? Quem sabe a gente dá um rolê no carro. Então, um salve! Vai ficar pro vídeo aí do Fusion, beleza? Que vai sair logo em seguida, demorou? Então vamos lá. A moto ficou aí no lugar da Bat. Deixa eu ver onde tá a Bat, tá aqui em primeiro lugar. O Ronco combinou bastante também com a moto, né, da 600, né? É um sonho de consumo, né, né, rapaz? É na vida real. Ela tá texturizada, só não sei o ano dessa textura, mas... Caso eu conseguir aí, eu deixo aí na descrição também, né? Tá muito louca, mano. Vamos aí! Encontrar lá na Los Santos Cursos pra ver se dá pra fazer alguma modificação, não sei. Mas vambora! Deixa a gente passar, né, filhão? Então vamos lá! Vai com a câmera mesmo aí em primeira pessoa. Beleza! Então, rapaziada, hoje eu tô gravando meio tarde porque eu tive que fazer a troca, né? Comprei um slider pra CB300, só que o slider veio de outra moto. Aí eu tive que... Comprei no site também que o site foi consola rapidão. Já mandou um código de pra mim enviar pra lá. Aí vamos ver no que isso aí vai dar, né? Eu fiquei uma hora, mano, tentando colocar. Colocava pra um lado, colocava pro outro. Colocava não, né? Só tentava, mano. Falei, mano, que negócio difícil é esse, velho? Aí quando fui ver, eu slide de outra moto, mano. Se eu não me engano, acho que é da Pazer 150. Aí eu falei, ah, mano. Fiquei meio chateado. Paga em torno de 100, que é da Protorque. Mas só pra proteger mesmo, né não, rapaziada? Tá bom, mano? Enconçando aqui mesmo, né, mano? Lugar de sempre. Se não der pra gente fazer outra modificação, a gente só vai mexer no motor, né? E também colocar aí um Xenon. Primavera, moleque? Deixa a gente só modificar aqui, que eu tô pra outra ideia com vocês aí. Demorou? É bom também que o painel funciona, né? O contra-gero ficou muito louco nessa moto, mano. Vamos lá. A gente sempre vai mexer aqui, né? Na blindagem, nos freios, né? A gente sempre tem também no eco da moto pra melhorar. Xenon. É, lembrando também, ó. Eu acho que, se eu não me engano, acho que esse aqui é farol baixo, é farol alto. Que acende somente um. Ó, muito foda, né, mano? A gente vai mexer aqui também na placa também. Não, não tem sempre. As margens das motos não tem, né? É somente transmissão. A roda também a gente não mexe. E é só isso mesmo, né, mano? Olha lá, como ficou muito louca, velho. Mods é mods, né, moleque? Vamos lá, conhecer a motoca aí, né, não? É somente, eu acho que é a noite mesmo, mano. Que é a noite ela pega o farol baixo. Aí no farol baixo ela só sente aí que tá capacete feio, mano. Vamos aqui sair. Deixa eu ver esse capacete. Vamos pegar uma avenidona aí com ela, não? Vambora. Tem que chamar no grau também, né? Opa, o golzinho. Quer tirar o racha, o golzinho? Então vambora. Negócio anda aqui a CBR, hein, moleque? Ó. Mas cuidado pra não tomar um rola aqui, mano. É foda. Ó lá. Negócio anda. Opa. Ó, tamo um toque. Nossa, mano, GT é da hora demais. Ó, o opalão também, hein. Calça esquerda, tem que a gente faça. Tomamos um rola. Eita. É como é GT, ah, o cara levanta suave, né, mano? Se fosse na vida real aí, você já tá ligado, né? Ia ser um prejuízo aí feio, hein? Ó o opalão também. Vamos, opala, vamos? Vai ver quem ganha na arrancada, moleque. Ó o outro aqui, ó. Sumero, bonito. Olha o corte. Deixa eu ver onde fica a casa mesmo, mano. Já, 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 ativo o mod, né, mano? Porque eu nem sei se vai pegar. Aí a gente vai fazer aquele rolazinho de leves. Aí então, rapaziada, é, eu acho que domingo eu vou colar no encontro de carro, né? É, que tem lá no... Acho que é envelado, se eu não me engano. Aí um amigo meu me chamou, né? Falou, mano, vamos colar e encostar lá e tal. Aí eu falei, beleza, mano, demorou. Acho que eu vou encostar lá de... Acho que vou encostar lá com o carro dele e tal, né? Então eu vou pedir pra ele se a gente pode até fazer um carro vlog, né? Pra vocês, que vocês queiram aí, né? O carro dele, rapaz, é diferenciado, muito louco. Tem rodão, tem som. Então vocês vão gostar e curtir bastante, né? Eu vou pedir pra ele também e tal. Se der, a gente grava o carro vlog também pra mostrar o evento pra vocês também, né? Ó, chamou na RL. Vamos lá. Chamar no grau agora, hein? Ó. Chamou até no corte. Opa. Muito louca, mano. Essa CBR, né? Vamos mostrar pra vocês então a noite. Deixa eu só... Coisar aqui o tempo, ó. Nove horas. Ó, como vocês podem ver no farol baixo, né? É somente uma. Fica muito foda, mano. Ó. Muito louco, hein? Só tirar aqui agora. Já 14 horas mesmo, né? 14h59, ó. Cadê a tiazinha pra nós chamar no corte, mano? Vamos procurar. Vamos procurar aqui, ó. Tá fumando. Vem, novinha. Monta na garupa do pai. Então vamos aqui, rapaziada. Ativar o mod, né? Aí a gente já já volta. Voltamos, hein, rapaziada, né? Como eu disse pra vocês. Infelizmente, né? O mod não pegou. Mas vamos mostrar pra vocês mais ou menos onde a casa ficava, né? Ficava bem pra cá, ó. Sem bicava pra cá. Subia, né? Opa. Pera aí. Beleza, moleque. Chave, ó. Chamando o grau. As minas, as minas. Vamos parar, vamos parar. Tem logo três, moleque. Vendo aqui, ó. Ops. Ó, até olhou. Vai, moleque. De navega, nós é diferenciado. Brincadeiras à parte aí, né? Então vamos mostrar pra vocês mais ou menos o local aí de onde ficava, né? Ficava bem nessa casa aqui, ó. O fluxo, né? Bem da hora. Só que não pega, rapaziada. Você chega perto, né? Da casa. Ficava nessa casa aqui, ó. Vamos ver o que tem nessa casa, mano. Vambora. Ficava bem aqui os mods, o pessoal, tudo tal, né? Mas, infelizmente, não pegou. Cadê a piscina, mano? Nessa casa. Será que tem? Tem, foi aqui, ó. Mas chegamos de intruso, ó. Tem aqueles negócios também, né? Que eu vi uma vez uma postagem no Face. Aquelas motos que os caras ficavam bem assim na água, mano. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer ou se não eu vou derrubar a moto. Calma aí. Bem assim, ó. Bem assim as águas ficavam, né? Eu tentei a vez fazer aqui no GTA, só que não deu certo, né? Como vocês podem ver. Aí. Deixa eu pegar outra moto de novo, né, mano? Agora aqui travou, porque quando ativou a tecla e tal, né? Vai ativando o mod novamente da polícia, né? Caso que vocês quiserem também que a gente faça uma patrulha aí no GTA, vocês deixam nos comentários do vídeo, beleza? Vamos aqui, vamos tentar de novo. Será que eu vou conseguir agora? Aqui, ó. Duas motos perdidas, mano. Ixi, mano. Aí é prejuízo, hein? Deixa eu ver aqui de novo. Vamos tentar a última vez, mano. A última vez não vai tentar, quer ver, ó. Será que a gente vai conseguir? Bem aqui, ó. Só decimar um pouquinho. Não vai não, ó. Vambora, mano. Vamos meter, mano. Fazer um top speed ele rapidão, para a gente já poder finalizar o vídeo para vocês, né, meu? Deixa eu ver onde sai aqui, acho que é mesmo. É aqui mesmo, moleque chave, ó. Vambora. Pegar aqui mesmo retão, ó. Esticar, mano. Ó lá, ó. Vamos ver se só tá dando 120, 150. Fez uma cambalhota, né? Então, rapaz, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, favorito e compartilha, se você ajuda o canal muito. A gente tá trazendo aí conteúdos novos para vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui!